olá amigos do youtube meu nome é miguel da marcenaria 86 estou aqui pra mostrar mais uma idéia aqui do painel que eu fiz pra tá facilitando a passagem do fio na parede depois da instalação vou fazer outro vídeo para explicar melhor fiz essa canaleta faz aí pra tá facilitando a passagem dos fios no caso aqui passa o fio pelo pelo passador buraquinho que o passador depois eu tô com aquela ventinha também passou ali e automaticamente encostar na parede e vai estar descendo aqui no buraco aí vai ser muito fácil de conduzir pra onde você quer não tem aquele risco de ficar espalhando o fio atrás do painel fica aí a idéia e você gostou da idéia curtir vem compartilha tiver uma dica aí para dar pra gente de mercenaria que vocês fazem na sua mercenaria ou na sua exidência amador aí que você faz mas se inscreve no nosso canal e para dar uma fortalecida muito obrigado